Mano, essa letra é o seguinte A gente Eu e Thales, eu sempre ouvi muita black music Muito soul music, entendeu Eu sempre gosto de R&B Eu escuto muito, o bicho eu escuto de tudo Então, velho Eu peguei essa música, pô Falei, Thales, olha isso aqui, mano Peguei na mão o Thales e falei, olha isso aqui, mano Criei algum barato aí E o Thales, bicho, no outro dia Eu cheguei lá, o Thales tava com O refrão, aquela parte De melodia toda pronta, cara Doido, hein, mano Quando eu ouvi, eu falei, mano, que que é isso Isso aí é muito bom, velho Aí, bicho, a inspiração, quando a música é boa Quando o trabalho É bem feito, velho A inspiração vem na hora Eu botei o instrumental, ele canta o refrão E eu comecei a escrever a minha parte Escrevi na hora, cara Escrevi assim, em cinco minutos Escrevia a minha parte Aí nós já apresentamos O Dourado Pra outra rapaziada Ela, na primeira versão Tem a participação do KJ Tá ligado, né? Não vai morrer a inspiração É ele que ganha dessa parte? A primeira Aí na segunda não tem, não? Na segunda Já tem o Nem o Gampo canta com a gente Porque, tipo assim Faz o beck É, faz o beck O beck da primeira também é o Duque? Não, o beck da primeira é o Ney O Ney lá Que era do Código Penal Não, sim, sim Não, o beck vocal foi Foi o Ney Ele cantava a levada Não vai morrer a geração Só escuro uma meluca Entendeu? Aquela parte E a música, pô A gente já passei pro Dourado O Dourado também já escreveu a dele Mas quem escreveu o contexto de melodia E o Thales só cantou Só um pedacinho do rap Mas a melodia toda Que escreveu Foi ele Doido, doido A parte do rap Já foi a gente que desenvolveu Muito louco, véi E esse disco aí Ele é antológico, mano Sim, cara Foi ele que antecedeu O Vadios Loucos, não foi? Tipo assim, um disco Que abriu as portas Pra tudo isso Pros caras de Planaltina De Planaltina Pode crer O nome é Amaloka Ele tem os dois sentidos Amaloka porque tinha Todo mundo dentro do grupo E Amaloka por causa Da música também Entendeu? Então deu um contexto Ficou legal Nesse disco Prós Redor Vadios Loucos Tribo da Periferia Entendeu? É... Tchau, tchau.